Fala pra gente sobre um lance, eu soube que você fez uma matéria muito louca Pois é Agora eu tô com medo, Patrick, porque ele mostrou essa da criança Agora eu vou falar de animais Cara, essa menina é muito engraçada Você gravou com um panda e um cavalo, é isso? Eu gravei com um panda e um cavalo Só que como não eram bichos de verdade, não mandaram a Renata, mandaram eu Ah, não são de verdade É, porque só a Renata tem autorização pra lidar com animais Por isso o cara senta do meu lado Mas eu fui em São Paulo, tem uma dupla, os caras chamam Sacks in the Beats É um cara que se veste de cavalo, ele põe um terno e tal E uma cabeça de cavalo e o outro põe uma cabeça de panda E eles fazem um som, jazz na rua Aonde eles fazem? Na rua? Na Paulista É na rua? Paulista e mediações e adjacências Vamos ver, isso aí é legal Eu fui lá conversar com eles, é bem bacana, olha só São Paulo é cheio de coisa que você não acredita que tá vendo Por exemplo, ali atrás tem uma dupla que se chama Sacks in the Beats É um cara no sax e um cara na batera que resolveram colocar uma máscara cada um E sair tocando na rua Dá uma olhada no som dos caras aí Bom, muito louco o som dos caras, eu tô aqui com um cavalo e um panda tocando jazz na Paulista É uma situação que eu não imaginaria que estaria acontecendo, mas eu tô no meio disso Só que eu acho que o seu nome não é cavalo, né? Como é que é o seu nome? Meu nome é John E o seu? Newton Vocês têm algum problema com tirar a máscara? Estão jurados de morte? Alguma coisa ou pode tirar? Não, podemos sim Podemos tirar Então tira, faz favor, mostra a cara de vocês Deixa eu perguntar pra vocês, de onde saiu essa ideia, velho? Vocês trabalham com música mesmo? Vocês estão desempregados? O que vocês fazem? Não, não, a gente começou a tocar na rua faz mais ou menos dois anos E aí desde então a gente nunca mais parou Eu trabalho com publicidade também O Newton tá trabalhando profissionalmente apenas com a música mesmo Você veio de onde? Cachoeira de Minas, Minas Gerais Legal, você é de Minas também? Eu morei grande parte da minha vida em Minas Minha família é mineira e eu nasci em Curitiba, mas fui criado em Minas Faz quanto tempo você tá em São Paulo? Dois anos já E você tá inspirado porque você vê muita gente fazendo loucura na rua E resolveu ir pra rua vestido de panda, é isso? Não, desde que eu vim morar em São Paulo Eu sempre tive esse desejo de tocar na rua Pra divulgar o meu trabalho Que eu tenho aprendido com o saxofone E concedi de morar na mesma república que o John mora E a gente compartilhou dessa mesma vontade Tocar na rua e deu certo Desde então a gente nunca mais parou E as mulheres preferem um cavalo ou um panda? Olha, elas acham o cavalo mais agressivo Mas o panda é mais fofinho, né? Hum, chega na hora de dormir de conchinha com o panda, né? Já chegou algum outro músico a tocar com vocês? Ou se sempre tocam só os dois? Como que funciona isso aí? A gente tocou sempre só nós dois Tem gente que já ofereceu Ah, eu toco baixo, quando precisar a gente me chama Mas esse projeto é só saxofone e bateria mesmo Legal, porque mano, eu não sei Eu acho muito louco essas coisas Eu queria fazer um som com vocês Excepcionalmente Vocês abrem uma exceção hoje? Ah, hoje eu acho que dá pra abrir uma exceção Mas tá faltando a sua roupa, né? Cadê a roupa? A gente dá um jeito nisso Mas tá faltando a sua roupa Legal, né, os cavalos? Legal, velho. Os caras são gente fina pra caramba. Eles foram no meu show de stand-up depois, no sábado. E eles são gente fina. Se você vê os caras aí, joga lá uma moedinha porque eles gostam. É, mostra que não tem tanto bom gosto assim, né? Foi no solo do Patrick, quer dizer. Mas olha só, o nome dos caras é Sucks in the Beats. Eles têm uma página no Facebook, pediram pra eu falar. Facebook.com barra Sucks in the Beats. Sucks in the Beats. É bem bom, é bem bom. Entra lá e dá um like, legal. Eles são bons mesmo, hein?